Saudações, hoje em mais uma história por contar viemos ao bairro da Manga, concretamente na Rua Seix para conhecer este jovem artista que está aqui a fazer este mural e tem muitas outras obras que os nossos repórteres de imagem vão mostrando chama-se David Alfredo, esta é a sua assinatura carinhosamente tratado por David de Arte certamente que as suas obras são muito bonitas e que você precisa conhecê-las a partir de agora vamos à conversa com David de Arte que neste dia em que viemos cá para fazer a nossa entrevista encontramos-lo a fazer este mural mesmo de fronte da sua residência David, boa tarde, estás aqui a fazer mais um trabalho Sim, sim, uma boa tarde, muito agradecido pela vossa presença cá na minha casa hoje me inspirei a pintar este mural, o mural está há muito tempo sem cores, sem vida tinha uma tinta no ateliê, resolvi dar mais vida ao mural Para já, quem é David Alfredo? David Alfredo é um jovem muito humilde, criador e artista plástico faço um pouco de tudo, amo as plantas, trabalho também com criação de peixes ornamentais mas o meu foco principal é mais para artes plásticas e o meu estilo artístico está mais no abstrato, grafites, retratos realistas, hiperrealistas e um pouco de caricatura Quando é que começa esta coisa de querer pintar, ser artista plástico, como é que começa isto? A minha parte de arte comecei na infância, vivi um pouco de música, dança, mas com o ambiente que eu tinha em casa primos que cantavam, outros que dançavam, eu me entreguei mais nas artes eu me entreguei na casa de cultura toda a minha infância, comecei a me focalizar mais com a pintura e cresci em si mesmo, com artes plásticas, um pouco de workshops, que sempre tivemos, alguns cursos, já tive muitas viagens também nas artes e muitas exposições coletivas e individuais Estas viagens que teve ao longo da sua carreira, para onde viajou e onde esteve a representar? Já tive ido para Zimbábue, Maputo, Calimane, um pouco de zona sul também Girei mais na zona centro Como é que foi recebida as suas obras? Fui bem recebido, consegui vender muitas obras e transmiti muitos temas também para a nossa comunidade em base da pintura É que eu pinto um pouco de tudo, a nossa cultura, a nossa vivência, o nosso ambiente como temos estado, o comportamento de cada dia a dia e eu revelo isso nas pinturas, é o meu fogo principal E esta é a base do seu sustento? É a base, sim, eu vivo de artes e é possível viver de artes Sim, sim É responsável pela família? Como é que é? Tem uma família por zelar? Sim, sim, sou responsável, sou pai de três filhos, estou a viver uma vida maritalmente com a minha esposa também, estamos todos juntos em casa E com o que ganha, fazendo as suas obras, dá para sustentar a sua família? Sim, sim, dá, dá para sustentar E esta coisa de ser artista, muitos dizem que é complicado No país em que nos encontramos a viver exclusivamente das artes Mas esta é uma história diferente na vida do David Como é que tem sido convencer as pessoas para que elas possam aderir e comprar as suas obras? Viver de artes não é tão fácil Mas o que se quer mais é mostrar qualidade de serviço e ser criativo Eu sou universal artes, trabalho com vinil e trabalho também com tinta Tento mexer um pouco de tudo e mostrar a diferença Mostrar a qualidade de trabalho também Para que os clientes também possam aderir David, já começou, se calhar, já pensou melhor em dar algumas dicas, algumas aulas aos mais novos Àqueles que também têm o sonho de ser um artista plástico Sim, sim, já pensei e tenho feito isso Nos finais de semana, às vezes tenho organizado uns pequenos workshops Com vizinhas, meus filhos, filhos dos vizinhos Chamam as crianças e começamos a pintar Ok, podes continuar aqui na sua obra Podes continuar enquanto os nossos repórteres de imagem vão pegando Aqui está o David Artes a fazer a sua obra Neste mural, aqui na zona da Manga Na Rua Seix, concretamente Está aqui a ser uma coisa boa Sou o David, enquanto vai pintando Também vai explicando o que está aqui a fazer David, o que está a acontecer exatamente? Aqui estou a pintar um mural, é um street art Estou a fazer uma decoração Uma cara com cores de verão Que vai dar alegria ao mural São cores, é uma imagem sem tema, por enquanto Tenho tido mais imagens de temas de Nutella Esse é só um mural colorido, um pouco de abstrato E esta é uma cara feminina? Sim, é uma cara feminina Me inspiro mais nas caras femininas Nas mulheres, neste caso Sim, sim, sim É que as mulheres têm mais detalhes Têm uns detalhes que eu gosto de ver nas telas e nos murais Sim, sim Exatamente David, pode ainda explicar-nos aqui ao longo deste coisa Aqui este é o seu nome É assim a representação aqui Este é o seu nome David Arte Também muito bem desenhado Sim, sim Este é o meu nome Fiz numa forma de um grafite Umas letras com sombra Então estou a trabalhar ainda Vai entrar mais cores quentes Para focar mais o mural Como é que tem sido adquirir este material para fazer as suas obras? O material Às vezes tenho tido obras Que eu vou fazer uma cotação Trabalho Depois, quando eu termino Como o material é meu Eu faço duas cotações Então, quando o resto é o material Eu fico com ele no meu ateliê E nos tempos que eu tenho mais liberdade Estou mais livre Levo os materiais que restaram Faço uma pintura Sim, só para não desperdiçar o material Sim, sim David Hoje jovem Pai Responsável de uma família Mas antes foi uma criança Como é que foi a sua infância? Minha infância foi de muita diversão Sempre ligado na arte Como havia dito Brinquei muito Com dança Música Sempre Sempre ligado nas artes E até agora eu estou no mesmo foco Sim, sim Faz isto com muito amor Com muito amor E muita dedicação também Exato Vou pedir aqui aos meus colegas Para fecharem mais a câmera E vamos ainda puxar Para mostrar Mais outros trabalhos Do David Temos aqui mais um trabalho E vou pedir para que os meus colegas Possam aproximar Se calhar Aproximarem mais aqui Para explicar David Estás ainda a fazer O que é que temos aí deste lado? O que é que está a acontecer? Eu vejo duas pessoas Mas o que é que elas falam? As duas crianças Que eu estou a pintar São os segredos da zona São dois jovens A se contar algum segredo no ouvido Então o outro Ainda gostou do segredo Tapou a boca Está sorrindo por dentro Tem acontecido muito isso na minha zona Com muitas menininhas Esses jovinhos Na brincadeira dele Contam uma coisa Outra gosta Fica a rir Então me inspirou Em pôr no mural O dia a dia Que eles têm passado E este mural Estará completo Dentro de quanto tempo? Este mural Até a próxima semana Terça-feira Estará completo Todo o mural E teremos uma imagem diferente Do que era antes Sim, sim Vai mudar Vai mudar muito mesmo Com vários detalhes E ainda com mais temas Que ainda vamos criar E vai ter outras participações também Vou puxar outros jovens Para fazermos uma coletiva Para tentarmos fechar outra parte Ok Sim, sim Já fez algum dia Uma exposição individual Do David Artes Ou sonha em fazer Esta exposição? Já fiz Várias exposições Individual Em Calimane Na beira Sempre tive Exposições coletivas Sim, sim Espera Ter um dia apenas Exclusivamente Para o David Artes Para que as pessoas Possam ir Ver e comprar As suas obras Sim, sim Espero e já estou A desenhar o projeto Já tive Uma conversa Com a coordenadora Do CCP Centro Cultural Português A doutora Celina A doutora Celina Vou ter uma exposição Já em breve Na Galeria de Arte Do Camões Vai ser minha Individual Sim senhor Sim senhor Continuamos nós Com esta conversa David Qual é o seu Grande sonho Neste trabalho Que você faz? Meu grande sonho É de ter um ateliê Com muito espaço Uma escola de arte Para ensinar As artes Ainda mais jovens Que aparecem Estão a crescer Educar Porque arte é educação Para eles se entregar Nas artes Há muita mensagem Arte é vida Então o meu sonho É de ter um ateliê Ou uma galeria de arte Para podermos conhecer Mais artistas E criamos mais artes Diferentes Desenvolvemos a arte Sim senhor David para terminar Quais são as suas Últimas palavras? Últimas palavras É de agradecer A vossa presença Vieram para o meu quintal Por coincidência Encontraram-me A pintar o mural Estou grato Espero que apareçam Várias vezes Para podermos compartilhar Ainda esse momento artístico Para poder ver o mundo Exatamente Foi esta a conversa Com o jovem David Arte Um jovem artista plástico Da cidade Da Beira Ele que reside No bairro Da Manga Concretamente Na Rua 6 Faz obras Muito bonitas Como as nossas Imagens Ilustram Os nossos Repórteres Estiveram Certamente A trazer as imagens De tela Tanto também Como este mural Que encontramos A fazer Logo quando chegamos Para o início Da nossa conversa Ele vive Da arte Sustenta Sua família Esposa E três filhos Ainda este ano Vai organizar Uma exposição Individual E se tudo correr bem Vai acontecer No Centro Cultural Português Na cidade Da Beira Na cidade da Beira